A partir de agora vai começar a putaria de verdade Na voz, MC menininho Quero ver com o balanço O balanço Balança pra lá, o balanço pra cá O balanço pra lá, o balanço pra cá Quero ver com o balanço Saradinha vem pro bar e vem danada Vem assim, rapada pra mim Rapada pra mim Que saradinha vem pro bar e vem danada Vem assim, rapada pra mim Rapada pra mim Que saradinha vem pro bar e vem danada Vem assim, rapada pra mim Rapada pra mim Quero ver com o balanço Saladinha vem pro bar e vem danada O balanço O balanço pra lá, o balanço pra cá O balanço pra lá, o balanço pra cá Quero ver com o balanço Saradinha vem pro bar e vem danada Vem assim, rapada pra mim Rapada pra mim Que saradinha vem pro bar e vem danada Vem assim, rapada pra mim Rapada pra mim Que saradinha vem pro bar e vem danada Vem assim, rapada pra mim Rapada pra mim Tuk Tuk Tugu Tuk Tuk Të Tchau.